É... O Caniba gosta muito aí de... Ó, ele vai de ino mesmo, não era só... Botão check zoeritas. Era ino mesmo, ó. Como assim, parceiro? Não, o botão check zoeritas dá pra escolher qualquer personagem, mano. Como assim você não vai fazer o botão check com o seu boneco? É, ué. Faz diferença? Não faz, mano. Pra dar throw off no point? Throw off, é. Fazer o throw off. Bom, vamos ver aí. Caniba, Giovanna Vermelha, Vibago aí no branco. E já Bursta ali, né? Não quer nem saber. Apesar de que não ia nem combar. Não sei se é Spiral Arrow aí, uma coisa que eu vou te falar, viu? Nossa senhora. E agora começa. E a questão... Nossa, mas aí... Imita ali o Vibago, já despertou seu boneco também. E agora toma um 6H counter hit. E tipo assim, é. Depois que a ino começa a aplicar a pressão, todos nós somos meros mortais no planeta do coin flip. Esse fake high aí foi muito legítimo. Mas o Caniba tava esperto na segunda vez já. Caniba que tem uma defesa boa, um tempo de reação rápido aí. Vai tá conseguindo um combo agora. e um Neutron, onde provavelmente a próxima decisão vai decidir tudo. Bom Yelo Roman Kensen pra ficar plus. De volta ao Neutron. Upa, pegou na perninha. Consegue esse whiffy puns. Muito bom. O mate do Caniba, vai matar? Não matou. Tá vivendo com um pixel. O Vibago agora fica plus. Sai com pulo. Opa, tá na block string de novo. Ó, e o Vibago tinha que ter dado FD. O Vibago tinha que ter dado FD. Eu tava achando estranho. E o Caniba optou por dar stand inteira ao invés de só ir direto pro special pra matar o mais cedo possível. Mas agora tá no canto e tá no planeta do mix. Vamos ver se vai conseguir o Ausplett agora. Nossa, esse bom combo. Ai, mas acaba dropando. O Caniba teca pra frente e já marchando o jab. Tá plus agora. Muito bom esse confirme de 2K. E quem tá no corner rapidinho agora é o Vibago. E agora começa. Trow atrás de Trow. Já dá... Nossa, tenta ali. O Yellow. Olha, ele preferiu gastar o Yellow do que gastar o Burst. Interessante, né? E agora vai ficar um tempo sem poder gastar a barra. E agora já gasta o Burst. Vem aí. Stroke Big T atrás de Stroke Big T. Mas agora o Caniba vai ter que, né? Tentar adivinhar aí qual o mix. Só marcha 6P. Muito bom por parte dele. Se deu certo, tá dando certo. Mas agora o Vibago foi parte do Vibago. Muito lindo. Mas acabou que agora o Caniba tá vivendo com um pixel. O Caniba reagiu um pouco tarde à bola de fogo e acabou sendo clipado. O trovão é muito lento às vezes. Então você tem que usar ele de uma maneira meio pretendo, é. Não pode tentar reagir e fazer. Mas agora consegue um bom If Punish no dive ali. E vamos ver aí. Esse pulinho que ela dá depois do dive é uma coisa que você tem que saber nessa matchup. Você pode interromper. Se você não sabe, ela acaba conseguindo pressão de graça. Já vem voando pra cima do Caniba agora que tá no corner. Mas tá lutando com tudo que tem pra sair. O bot tá levando pra bracket de smash. Não sei como a gente pode resolver isso. Um counter hit stroke. O Vibago sabia muito bem como ele podia resolver o... Trocou de lado agora. Bola de fogo, pressão pra ino. Low. O Kizemi, plus 3. Esse round foi muito sólido. Nossa senhora. Esse round foi muito sólido pro Vibago. Ele que é um jogador novo aqui na UAR. A gente não conhecia ele até pouco tempo. apareceu com o Zato e de repente sacou outro personagem mostrando o que sabe. Mostrando o que sabe e o Zato. É, foi o Zato? Não foi? Não foi? Foi ele que disse. Não? Ainda não. Ah, não. Ele jogou... Na outra reunião, a gente jogou Plus R. A gente tá viajando. É, é verdade. Sim. Ele não jogou de Zato, não. Quem jogou de Zato foi o... São outros... Vários Zatos aqui. Essa casa é a casa dos Zatos. E a casa das Giovanas. Giovana agora que tá burstando. Quantos Giovanas tem aqui em BH? Aqui em BH... Aqui no... Que frequenta o Arcade Rage em Zoroark. Tem pelo menos três. Pelo menos três. Tem o Pocket. Tem o Caniba que tá em jogo agora. E tem o Zeite. Que é o cara que mata todo mundo aqui. É o predador máximo. Nossa senhora. E falando em matar esse super reversal do Caniba aí. Vai tá matando. Muito bom. Achou o gap ali pra interromper o STBT. É, muito bom. por parte do Caniba aí. Gostei. Tá sabendo... Tá sabendo sair da pressão aí. Vê que não pode ficar naquela situação por muito tempo. Senão... Senão não dá. Trade agora no neutro. Defende ali. Uma nota no ar. Tenta dar o pick-up a partir do hit aéreo. Plus frames agora. Ótimo. Conforme. Vamos ver se vai burstar o Vigago pra sair dessa situação. Prefere tomar o wall break. Eu acho difícil dele achar o lugar pra burstar agora. É, esse burst aí é tipo... Só se for pra acertar um gol de burst agora. Vai levar pro próximo set, né? No caso. Guardou o burst pro Natal. Opa! O Caniba! O que que aconteceu? Meu Deus! O Caniba deu o backdash e a animação... A segunda animação ativou e o Caniba não defendeu. Nossa! O que aconteceu, cara? Completamente assaltado agora. É, o Caniba foi assaltado. Chegou numa... Chegou numa situação meio não familiar ali. Tenta o cross-up agora. O Vigago tenta pular pra fora. Hum! Acaba tentando gravar enquanto o Vigago ainda tava em blocks tune e agora tá no mix. Vamos ver se consegue esse wall break. A parede é um hit de quebrar. Vai tentar o 6p pra reset. Será? Opa! Mix atrás de mix. Finalmente busta. Esse bust foi arriscado. Poderia ter sido facilmente beitado ali pelo Vigago, mas não foi, então tudo bem. E a Giovanna dá muito dano. Que bom que o Vigago ainda tem o bust dele pra tentar sair dessa situação, né? Mas vamos ver aí. Caniba mantendo o controle de corner. Olha esse 6p! Lindo 6p por dentro da pressão ali agora. Jogando o que sabe, Vigago, mas agora vem o pick-up por parte do Caniba. Isso, e agora o burst decisão acertada por parte dele. Muito bem por parte do Vigago de defender ali. Lindo RC por parte do Caniba. Vai trocar o combo. Ai, meu Deus. Espaguete. Deu uma chance pro Vigago e agora ele consegue uma troll. Vai ter que sobreviver ao Vigago. Defende o cross-up. Muito bem por parte do Caniba. Incrível. Caniba teve... Se manteve em clutch ali. Defendeu um cross-up maldoso. A composição do Caniba foi surpreendente no final desse round. Defender esse cross. Eu não defendi. Eu tomei. Eu tomei. Eu tomei essa porra. Parecia muito que ela tava de um lado e depois não tava, mas agora o Ifo é um airthrow ali. Vamos ver um a um pros dois jogadores. Tenta pegar um pulo com aquela nota. Os dois no neutro agora. E não vai estar começando a pressão. Caniba marcha pra fora. Nesses air desce pra achar um ângulo. O Vigago. Agora começa a sua pressão. Já acerta esse 6H. Vai estar levando o Caniba pro corner. Overhead de novo. Tentou combar com o Super. Não sabia. O Caniba não tem conhecimento. O Caniba não sabia. Não faltou o conhecimento da matchup. Pra punir esse Super. Podia até mesmo ter pulado e dado uma backthrow ali. Ou coisa melhor. Sim. E é realmente. Vigago agora escapou com sorte porque o Caniba não sabia punir esse Super. Mas vamos ver. Opa vai estar acertando o 6H agora. Jogado de jogador de street. Esse passinho pra trás aí counter hit. Esse walk back aí do street. Pena que não deu o conforme mais forte ali. Mas agora vai estar encontrando um close S counter hit. Mantendo o controle de corner. Close S counter hit de novo. Vai estar querendo wall break agora. Deu o delay certinho pros seus golpes pegarem. E já tem mudança por parte do Caniba aí. Tá vendo o jeito que ele tá jogando. A range que ele tá jogando agora contra o Vigago. Andando ligeiramente pra trás pra tentar beitar os whiffs dos dives. Beitar os whiffs. Exatamente. Tem que prestar atenção apenas aí no STBT, né? Essa opção de aproximação low profile que ainda tem. Mas aí usa uma ótima opção de escape. O burst do Vigago volta, mas não importa. Nossa, mas tá disputado isso aqui, mano. Que isso? Tá, mano. Hoje tem pouca gente, mas é só os verdadeiros. Tá stack de caralho. Vamos ver. Opa, já tomou um 6P ali. Acaba não conseguindo nenhum confirm. 1.000 Vigago. Agora 6P por parte do próprio Kaniba. Tenta beitar uma troll. Jump in pro troll. Vamos ver o que ele vai arrumar. Tentou a troll de novo. Pena que não esperou o suficiente. Vai cair no mix agora. Esse aí não é positivo. E agora quem tá positivo é o Kaniba. Tenta pular pra fora o Vigago, mas é pego por esse Sepultura. Bom pulo agora pra desviar ali do 5H. Nossa, 6P e burst. Burst ofensivo por parte do Kaniba agora. Vigago tentando sair e foi apanhado pelo 6P. Pressão pro Kaniba de novo. Acaba que o Kaniba não tá convertendo esses 6Ps em tanto dano quanto ele poderia, nem knockdown. Então, e como o 6P é uma ferramenta importante nessa netchip contra ele, isso pode estar atrapalhando ele um pouco. Vamos ver a situação. Tá bem. O Kaniba tem a defesa por causa da barra ali como ele tá de Giovanna. Viu que ele tá tomando bastante pouco dano. Mas ainda tem burst e barra o Vigago. Eu acho que o Vigago botou o Yellow ofensivo. O Yellow ofensivo. Tá plus. Marchou. Agora gasta o burst. Kaniba dando jump back procurando essa opção. Consegue o RC agora. Vai. Tá marcando dois. Cara, eu tô de cara com a compostura do Kaniba e o quão clutch ele tá sendo hoje. Nessas situações assim de pressão em fim de round ele tem excedido as expectativas. É. Tá se mantendo muito calmo assim. Nossa, e agora consegue um 2Dzão com o Territ. Não sabia o combo correto. Opa, vai tá tentando quebrar a parede agora. Conseguiu. Wall Splat. Dust, bastante dano. E positive. Vai tá com quase 50 de barra agora. E um dash já vai pegar. Tem o Roman Kansel agora. Se conseguir um hit possivelmente o Vigago vai perder o round. Nossa, e consegue um grande acreditando o round. Mas busta. Foi um burst meio herói. O Kaniba tá com 100 de barra. Vai tá gastando aí. Acho que vai quebrar a parede. Talvez ele esteja morto. Nossa, esse super é uma roubalheira só, velho. É. Que isso, velho. E aí, agora... Puta merda, mano. Esse burst vai amaldiçoar os sonhos do Vigago de noite com certeza. Que agora ele se colocou em uma grande desvantagem. Vai ter que puxar um milagre aí pra ganhar. Vamos ver. Nossa, é pega agora pelo trovão. Já tá no corner. Pega o Machano. Situação bem ruim. O próximo Guedes pode acabar deixando a partida meio difícil ali pra ele conseguir levar. Mas tá tentando escapar do corner agora e o Kaniba tá tentando achar mais um hit. Nessa situação, ó. Tá em cima dele com a pressão o tempo todo. O tempo todo o plus. O risco muito grande. Se tomar um hit agora a gente consegue um stroke ali. Opa, mas agora bosta pra sair do mix. Finalmente, outro stroke na situação muito parecida. Kaniba tá com muita defesa, mas agora a nossa super um wake-up. Muito boa defesa. Tinha uma pra cancelar. RC pra ficar plus. Tudo bem. Kaniba continua com a pressão no corner. Consegue um close slash. Será que vai conseguir o wall splat? Nossa, esse walk-up throw ali. Kaniba. E é isso aí, galera. 3x1. Partida legítica. O Vigago... O Vigago... frequentador recente aqui, novo, novato aqui no arcade, mas... Surpreendeu muito. Surpreendeu, mostrou pra gente que tem uma hino sólida. Foi muito close. Tô surpreendo. E que se ele tivesse talvez mais um jogo, mais um game, se tivesse adaptado um pouquinho mais rápido, poderia ter ganhado do Kaniba, inclusive. Toda semana uma Giovana nova, deprimente mesmo. É uma realidade triste que a gente vive hoje, aqui em 2021, né? As Giovanas não param de se multiplicar. Todo mundo quer jogar com esse boneco, dentro e fora do país. É uma situação, assim, de calamidade mesmo. Tchau, Tchau. 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 O que é isso?